Olá meninas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Ilna Diógen do Espaço W Estou aqui por mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Bem, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante sobre home office, trabalhar em casa, como é que é, como é que está sendo pra vocês, como é que está sendo essa divisão aí como vocês estão sabendo lidar com essa vida, com essa rotina de mãe, casa, marido, trabalho, estudo, tudo isso Vamos falar sobre esse assunto hoje? Antes de tudo, já aperta o dedinho aí, isso, aperta o dedinho, curte, comenta e compartilha E se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, não custa nada, né? Dá uma ajudinha aí pra amiga Porque mulheres empoderadas ajudam outras mulheres, isso mesmo, vamos me ajudar, se inscreve no canal Mas antes, roda a vinheta Meninas, o assunto hoje é como vocês estão se virando trabalhando em casa com os filhos Isso mesmo Vou confessar aqui pra vocês Estou aqui Ai gente, olha, o cantinho, monta esse cantinho pra gente É um espaço bem bacana, bem simples, mas é... desculpa É um espaço, vai ser nosso, tá? Esse espaço vai ser nosso Que a gente vai se encontrar sempre, gente, aqui em casa tá muito calor Mas vou amarrar o cabelo porque eu já tô acostumada a ficar com meu cabelinho preso Então vou ficar com o cabelinho preso que fica mais fácil pra eu poder me comunicar com vocês Então vamos lá Ser mãe, ser dona de casa e trabalhar e estudar e fazer todos os corres que nós já fazemos no dia a dia Eu não tenho esse trabalho de home office Tipo carteira registrada, aquele compromisso, não tenho Tenho muitas amigas que tiveram esse trabalho, que estão tendo esse trabalho Só que não tô tendo agora, mas se eu for pensar mesmo, eu já tive muito esse trabalho, sabe? Porque eu trabalho com decoração de festa, eu costuro E gente, eu faço bastante coisa, sabe? Às vezes eu viro até Uber, eu não sou um Uber Mas até às vezes eu faço umas corridas pras amigas também pra ajudar elas Então assim, eu faço de tudo um pouco Mas em especial quando eu tava trabalhando mais, fazendo decoração de festa Quando a Wendy era um pouco menor que a minha filha e o meu filho também Então, como eu conciliava em preparar todas as coisas pras decorações Com eles em casa Gente, olha, eu vou contar uma experiência rápida pra vocês Pra vocês terem uma noção que não é fácil Certo dia, trabalhando, fazendo essas decorações Toda empolgada, toda feliz, né? Porque eu gosto de estar sempre ativa, fazendo alguma coisa Porque se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu fico doida Fico desesperada, porque eu quero estar fazendo alguma coisa Eu gosto de ser útil Então, saí pra fazer Saí do quarto pra fazer umas coisas na cozinha Pra decorar, fazer umas coisas que precisava mexer com tinta Precisava fazer num lugar mais arejado, perto da escada E deixei muito, coisa muito rápida Só fui ver se a tinta tava assim Que eu tava mexendo com tinta lá longe das crianças Assim, que as crianças estavam aqui no quarto Que aqui é o meu quarto Coisa rápida Um piscar de olho Tipo, pisquei o olho Quando eu voltei A minha filha tinha cortado o cabelo E eu olhei assim, aqueles caixinhos Eu falei, não creio Que mãe irresponsável que eu sou Gente, eu chorei Porque um tempo atrás Isso tinha acontecido com o meu marido Porque eu tinha saído pra fazer uma decoração E o meu marido tinha ficado com a minha filha E isso aconteceu com ele Ele deixou a mina cortar o cabelo E eu, né Mamãe Tava cansada do dia de trabalho Mas Grata Feliz Mas quando eu vi os caixos dela no chão No dia que meu marido Que aconteceu com o meu marido Eu fiquei brava E aí depois acontece comigo também Então Não estamos imunes De que as coisas aconteçam com nós mães também Não é só com os pais que acontece Acontece com nós mães também Então pra vocês terem uma noção Eu me senti Péssima Arrasada Porque eu como mãe Deixei aquilo acontecer com a minha filha E se ela tivesse se machucada com aquela tesoura? Pô Puta irresponsabilidade da minha parte, né Desculpa, gente Palavrão Não era pra sair Mas assim Só de lembrar Eu já fico nervosa Não sou de falar Palavrão Mas assim Muita irresponsabilidade da minha parte, sabe Mas assim Eu fiquei chateada com isso Então eu peguei Fiquei até sem graça, gente Desculpa Mas assim Eu fiquei muito brava Então eu fico imaginando Nessa pandemia Muitas mães e pais Tendo que conviver juntos Trabalhando Sabe E tendo as suas frustrações Suas tristezas Suas mágoas Se sentindo Maus pais Porque não estão conseguindo lidar com a situação Então eu conversei com algumas mães Assim, nessa semana Sobre como é que estava sendo o trabalho delas, né E elas falaram que estava sendo muito difícil E perguntei O que elas estavam fazendo Que estava ajudando Então Duas delas É Morto passando de novo Duas delas falaram assim Preciso de ajuda Eu pedi ajuda Então, gente Não adianta vocês quererem abraçar tudo Nós podemos até tentar abraçar tudo Mas nós precisamos entender Que nós também precisamos de ajuda É Precisamos de ajuda Então vamos pedir ajuda Então pela pesquisa Pela pouca pesquisa que eu fiz Mas pelo pouco também Que eu andei avaliando As pesquisas que eu fiz na internet Em sites Também que eu fiz Em todo Tudo que eu fui atrás Eu cheguei num ponto E pelo que eu vivi também Primeiro passo Anota aí pra você não esquecer Primeiro passo Você precisa Se organizar De acordo com a sua realidade Ou seja Organize a sua agenda De acordo com a sua realidade Primeiro passo O que que seja Organizar a sua agenda De acordo com a sua realidade Não adianta você querer estipular Horários Todos os dias Tudo bonitinho Você não vai conseguir O que eu tô querendo falar Ah Na minha agenda vai ser Na parte da manhã Eu vou cuidar do almoço Um exemplo Tá meninas Na parte Da Da tarde Eu vou trabalhar Na parte Do final do dia Eu vou dar atenção Para os meus filhos Vamos lá Sobre os filhos Primeiro passo foi Organizar uma família Uma Família Família tudo de bom Primeira parte é Organizar Uma agenda De acordo com a sua realidade Vamos falar sobre a questão dos filhos Criança O que que criança gosta Chamar a atenção O que criança quer fazer Criança quer mexer na farinha de trigo Se sujar tudo Que é o mais a gente vê Nas redes sociais Criança se sujando Mexendo no batom Fazendo arte Arte de ser criança As crianças fazendo arte Então criança quer fazer o que? Arte Então Estipule um tempo Para que você tenha Com o seu filho Passo dois Espaço Com o seu filho Tenha um tempo Para o seu filho Passo três Encontre um lugar Eu sei que você não vai encontrar Um lugar sossegado No seu lar Para trabalhar Mas procure um lugar Mais tranquilo Que você possa Ter dentro do seu lar Para ser o seu momento De home office Exatamente Segundo passo Tenha um momento Com os seus filhos Terceiro passo Encontre um lugar ideal Para trabalhar Por que eu coloquei O terceiro passo Encontrar um lugar ideal? Porque O primeiro passo Vai ser você organizar A sua agenda O segundo passo Você vai colocar O seu filho No primeiro lugar No segundo passo Estipular um tempo Para ele No terceiro passo Você vai encontrar O lugar para você trabalhar Ah, eu vou encontrar aqui Aqui é o meu lugar Aqui é o meu cantinho Aqui é o meu cantinho De trabalhar Então aqui vai ser O meu canto Gente Uma dica Procurem sempre Deixar o espaço De vocês organizados Por que? Fica mais fácil De você Acabou o seu trabalho Você vai fechar Acabou Acabou Organizou Acabou Você vai Ter mais tempo Para Dar tempo Para os seus filhos Para cuidar da casa Para se embelezar Para colocar aquela Toquinha Essa cola na cabeça Gente Essa moto Passa toda hora Eu vou assim Você vai ter tempo Para cuidar do seu filho Você vai ter tempo Para cuidar da sua casa Você vai ter tempo Para cuidar do seu marido Porque é nós Que cuidamos do marido Não é verdade? Ele cuida da gente E a gente cuida dele É parceria Como eu falei lá no início Somos parceiros Parceiros Então é isso Não é fácil Trabalhar Com os filhos Não é fácil Nós ficamos frustradas Cansadas Esgotadas Achamos que ninguém Nos entende Às vezes Surtamos Gritamos Nos estressamos Porque é estressante Outro passo Que não posso deixar de falar O último passo Peça ajuda Tá? O último passo Peça ajuda Não deixe de pedir ajuda Não se sinta incapaz Porque você pediu ajuda É necessário pedir ajuda Peça ajuda de uma pessoa Que você gosta muito Que você confia Se você tivesse que sair Para uma empresa Você não ia ter que deixar Seu filho como alguém Vai ser a mesma coisa Você vai precisar de ajuda Crianças precisam de atenção Então você vai precisar Desembolsar uma graninha E sim para pagar para alguém E cuidar do seu filho E sim para pagar para alguém cuidar do seu filho Naquele momento Você não vai poder deixar Mecer, né? De uma tesoura Igual aconteceu comigo Então Ser mãe É engolir um leão E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo virar dragão Porque a gente vira um dragão Todos os dias E também como um leão, né? Porque eu Quando meu marido deixou Minha filha cortar o cabelo Eu quase comi o meu marido, né? Porque o bichinho é um leãozinho Quase comi o bichinho E eu Virei um dragãozinho depois, né? Porque eu fiquei muito feinha Muito brava Virei um bichinho muito triste Quando eu vi que minha filha Cortou o cabelo E eu que estava sobre a supervisão Eu que estava supervisionando minha bichinha Ou seja Eu fui irresponsável Então assim Em negligência É um acidente Das duas partes Acontece Negligência, acidente Trabalhar com os filhos por perto É loucura total É uma coisa que nós não sabemos Às vezes nos adaptar Que nós precisamos realmente nos organizar Por exemplo, esse barulho Tá vendo? Arrastando É a minha bichinha lá em cima Com o pai dela Fazendo bagunça Depois quando eu subi lá Só falta ter fogo Por quê? Eu pedi pra ele subir com ela Pra eu poder gravar Porque ela não para quieta Gente, ela tem nove anos Eu sei que ela entende Mas ela é criança Ela precisa ser criança Ela precisa Ter O momento dela Ela precisa ter infância, né? Então Criança é criança Nós precisamos fazer a nossa parte Nós precisamos trabalhar E eles só precisam ser crianças E cumprir algumas regras Então, mãezinhas Mulheres divas e maravilhosas Não esqueçam Que mesmo que vocês estejam em casa Trabalhando No artesanato de vocês Seja lá o que for Não deixem de querer aprender Se vocês não sabem ainda O que fazer para ganhar dinheiro Não deixem As oportunidades estão aí Um exemplo Eu até anotei aqui Pra eu não esquecer, hein, meninas? Olha como eu fui espertinha Porque eu não posso esquecer Eu já falei todos os passos Que vocês precisam fazer Para que tenham sucesso Em um home office São dicas Que tem funcionado com algumas amigas E que eu vi que são bacanas E uma delas que eu uso bastante É a agenda Minha agenda é super lotada Isso Quem me conhece sabe Que Ai, você pode fazer tal coisa Eu já olho Olha, tal dia não dá Eu tenho um Tem um balé da minha filha Tem projeto Tem inglês Tem reforço Tem aula Tem isso Tem aquilo Ah, tem o CAPS do meu filho Tem aula Tem Senai Tem isso Tem aquilo Gente Ai, tem psicóloga Tem neuro Então, eu tenho uma agenda Porque senão eu não dou conta E eu também peço ajuda Sempre tô pedindo ajuda Aqui e lá pra alguém Então, não esqueçam de pedir ajuda Vocês precisam de ajuda E quando precisar ir no salão Peçam ajuda também Porque Uma mãe que for ficar com o seu filho Vai te entender Porque ela é mãe Mas seja grata Depois retribua também o favor, hein, meninas? Fique com o filho da amiga Pra que ela também vá no salão Não esquece Então, uma dica aí pra você Que não tem ainda Um home office em casa Um curso Um curso bacana Tem muitas mulheres empoderadas aí Que usa aquelas unhas em gel Lindas, maravilhosas, né? Não faço unha em gel Ainda Ainda Tem um curso aí Top Top, top Que tá fazendo o maior sucesso De unha Eu adotei aqui O nome do curso Porque eu sou péssima Pra gravar nome Mas é Escola de Design de Unhas Vai ter o link aqui Pra vocês acessarem E darem uma olhada É um custo Bom Super bom Pra vocês Que vocês vão gostar Cabe no bolso Super baratinho Mas é um curso Que vocês vão poder fazer de casa Vão poder aprender E deixar vocês lindas E deixar outras mulheres maravilhosas E ganhar um dinheirinho Porque o curso é barato E o retorno é ótimo Porque Muitas mulheres estão fazendo Quase todas as minhas amigas Algumas não fazem Porque não conseguem assimilar o tempo E eu não faço Porque eu não tenho dinheiro pra fazer Ainda Ainda não tenho dinheiro Só porque eu vou fazer o curso também Então Fazem o curso Acesse o link aqui E conheça mais sobre o curso Tá bom Então Escola de Design de Unhas Não esquece gente Dá uma olhadinha pelo menos Entra lá no link Super baratinho E vocês não vão se arrepender Tá Vamos ajudar A escola com Com esse curso E vão aprender A serem mulheres Empreendedoras também Tá Tá super na moda E dá dinheiro hein Aí vocês vão ter também O que falar depois Eu estou trabalhando Você pode pedir pra sua cliente Vem até a sua casa Ou você pode ir até a casa da cliente Facinho né não Então meninas Curtam Comentem Compartilhem Aperte o sininho de notificação Me sigam por favor né Então meninas Não esqueçam a dica Organizem uma agenda Escolham um tempo Com os seus filhos Escolham um local bacana Para o seu trabalho Mantenham-se organizada E peçam ajuda Não deixem de fazer esse espaço Ai é fácil falar Na realidade é difícil Gente Tudo na realidade é difícil Não existe nada fácil na vida Tem muitas mensagens que eu vou falar E iriam dizer que é sorte Não Nada Nada é sorte Você precisa trabalhar Precisa batalhar Se você quer passar numa faculdade Você precisa fazer uma faculdade Não é isso Se você quer Pegar músculo Ficar incorporada Assim Com o corpo salado Você precisa fazer o que? Exercícios Ele não vai ficar salado sozinho Se você quer economizar na energia Você vai ter que Deixar as luzes desligadas Economizar no banho Se você quer Perder peso Você vai ter que fechar a boca Não é isso Fazer uma dieta Se você quer Conseguir um emprego Você vai ter que fazer um currículo Você vai ter que ir Atrás do emprego Se você quer fazer uma viagem Você vai precisar Economizar Se organizar Conseguir um emprego Pra fazer essa viagem Nada é fácil na vida Então Se organizem Que vocês vão conseguir Não é não? Sejam mulheres empoderadas Sejam mães Mesmo que vocês fiquem Louca com os filhos Tem hora que dá vontade Da gente sair Correm pela atrita No meio da rua Socorro Ei Me ajuda É um bom de vontade Fazer isso as vezes Tem hora que meus filhos Ficam loucos Os dois brigando E eu falo Gente Eu só quero um minutinho De silêncio E eles ficam doidos Parece que Tem dia que eles estão Não é com capiro Porque não param quietos E é justamente No dia que eu estou Fazendo algum trabalho Parece assim Que estão foçando a barra E eu já logo aviso Vou colocar vocês Pra dormir Vou desligar as luzes Vocês vão dormir no escuro Porque eles dormem Com a luzinha Sabe? Vou desligar a luzinha Pronto Tá mãe? A gente vai dormir A gente já está quieto Gente Vamos ser mulheres empoderadas Tá? Vamos Vamos aprender uns cursinhos Vamos trabalhar Vamos ficar lindas E maravilhosas É Quero mostrar aqui pra vocês O meu cantinho Tá lindinho Fiz esses quadrinhos Pra deixar o cantinho bonitinho Ainda não colei Eu fico lá Vai ficar lindo Curta Compartilhe E não esqueçam Gente Ajudem aqui Né? A mana Tô tão feliz Gente Tô muito feliz Ai esse vídeo Vai ficar tão comprido De novo Gente Eu não consigo parar De falar Eu gosto de falar Com vocês E eu adoro Quando vocês comentam Sabe? Vamos trabalhar Gente Vamos trabalhar Porque a vida Não tá fácil Né? Não tá fácil pra ninguém Gente Tchau É tão chato Dar tchau pra vocês Queria tanto ficar aqui Falando 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 Mas não dá Né? Porque é muito tempo Falando Ai eu acho Que quando acabar Esse vídeo Eu vou gravar outro É acho que Tô fazendo Acho que Vou gravar outro vídeo Tchau meninas Vou me preparar Pro próximo Já Tô tão feliz Tchau 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 amadas Tchau amadas Tchau amadas